Fala, galera! E aí, como é que tá vocês? Tudo beleza? Hoje eu tô passando por aqui pra desejar pra vocês um feliz ano novo! Esse é o primeiro vídeo do canal, dia 1º, galera! Dia 1º de 2023. Eu deixo aqui pra vocês um grande abraço e um feliz ano novo. Que esse 2023 seja repleto de realizações pra todos vocês aí que acompanham o canal do Saladinha e também tem aquela fé que tudo vai dar certo. Então, feliz ano novo pra todos vocês! E hoje eu começo esse vídeo também apresentando como é que está a casa lá do Adriano, a casa flutuante. Vamos ver esse vídeo? E não esqueça, participe do sorteio porque esse ano ainda você pode estar lá com a sua família participando dessa rifa que o Adriano está fazendo pra você ficar lá um final de semana com a sua família e também mais mil reais de entrada pra você fazer o seu churrasquinho. É isso mesmo! Então, um final de semana e mais mil reais pra você fazer o que você quiser. comprar churrasco, comprar o que você quiser, ok? Então, participe! O sorteio está aqui, ó! No link aqui na descrição do nosso vídeo, beleza? Vamos ficar com o vídeo? Vamos ver como que está ficando a casa do Adriano? Bora lá! Fala, Salada! Fala, pessoal do canal do Salada, beleza? Salada, estamos de volta aqui, ó! Atrasado! Mas estamos de volta com a casa furtuante, hein? Está caminhando para o final, Salada! A casa já está com a parte elétrica praticamente pronta a fazer, ó! Deixando só a finalização depois, esconder a fiação, já está com as janelas. Salada, eu assentei todas as janelas e portas com espuma expansiva, ó! Na água, eu pesquisei, ela é mais flexível. Vai ser melhor por ser madeira. Agora, Salada! A casa tem novas, ó! Tem uma porta giratória aqui, ó! Vai ficar uma porta balcão agora de dois metros aqui. E ela tem uma porta giratória, ó! Essa porta aqui, Salada, vai ficar TV, ó! Então, como a churrasqueira vai ficar aqui, ó! Vai ficar TV, tanto para a sala, você gira, fica para a área de churrasco. O meu pontinho preferido, meu pontinho de pesca. Forro Salada, está ok, ó! Forro terminado! Graças a Deus, deu certo! Coloquei três pontos de lâmpada, sala e cozinha. As portas de alumínio brancas já sentadas. Prontinha. Quarto. Tudo pronto, forro. Janela, tudo pronto. Aqui, Salada, ó! Banheiro. Sentamos o Vitrô do banheiro também, já fizemos fechamento. Nesse chão aqui do banheiro, ó! Vocês vão ver, pessoal! Eu já impermeabilizei os cantos, tudo certinho. Aqui, eu vou pôr porcelanato líquido em 3D. Vocês vão ver a hora que ficar pronto. Salada vai... Vai mostrar para vocês aí. Vai ficar muito legal. A casa vai ser chão de vinílico. Aquela que imita piso régua. E as paredes da casa, pessoal? É esse. Aqui, ó! Aí, Salada, eu vou colocar essa... Essa manta aqui, ó! Ela é térmica, acústica. Ela é flexível, ó! E ela vai esconder o defeito da casa inteira. Então, eu vou pôr por dentro e por fora da casa inteira esse aqui. Agora, ela já está com as grades. Então, a casa está inteirinha com as grades já. Está pegando muito peixe aqui, hein, na beira. Pegando piauçu. Tive que fechar. Tinha muita gente vindo na casa. Olha o pessoalzinho que trabalha doído comigo. Aqui, Salada, ó! Tem um portãozinho, ó! Que é o fundo da casa. Esse portãozinho aqui, ó! Ele vai dar acesso para lancha, os barcos que vêm. E... Pô, e está na casa aqui, ó! Eles amarram na casa e entram por aqui, pelo corredor. E aí, Salada, ó! Casa d'água. Mostra que nós estamos na casa d'água. A casa já está abençoada. Olha aqui, ó! Olha o tamanho do menino, ó! Ó! Olha, Salada! Piauçu, Salada, ó! Ó! Já peixe bom, tamanho bom. Rapaz do céu, que coisa linda! Aí, ó, pessoal do canal do Salada. Na casa agora está vindo o Piauçu, hein! Vamos lá! Vai pra soltura, menino! Tchau, obrigado! Falta ainda os detalhes do portão. Ó! Eu coloquei tudo metalom 17x17 com metalom 50x30. Ainda faltam os detalhes. Por enquanto, eu fechei ele só. Tem ainda bastante coisa pra fazer. Aqui vai ser o portão que eu falei pra vocês, ó! Esse portão aqui, ele abre 4 metros, ó! Aqui ele está aberto, ó! Já está aberto. Esse daqui, ó! Você puxa aqui, ó! Ele abre 4 metros pra lá. Salada! Isso aqui, ó! Vem tudo do Piracicaba. Não tem como manter limpo isso aqui. Isso aqui é um dia sim, um dia não aparece. Esses pau, plástico, boiano. É tudo que vem de Piracicaba pra cá. O condomínio limpa muito. O condomínio montou, ataca fogo, pega os plásticos, faz tudo. Mas não consegue manter limpo. Desce muita coisa de lá. Tô muito feliz, Salada. A casa tá chegando no final. Aqui, a grama sintética já chegou. Então, vai ser a casa inteirinha. O quintal dela vai ser grama sintética. As paredes, igual eu disse, vai ser aquele detalhe lá. Lá, Salada, ó! Tem uma caixa d'água de mil litros com água potável. Pra água potável. E uma com bomba de 300 litros pra privada, entre outros. Então, a casa tá praticamente já no final. Agora é terminar a parte elétrica dela. Instalar bonitinho. E instalar o sistema solar. Depois, colocar... Aí acaba a sujeira. Daí eu vou pôr mais uma madeira naval dessa daqui no chão. Em todo o contorno da casa. Pra reforço. E a grama sintética. Beleza? Fica assim, Salada. Esse vidinho pra... Pra você mandar pra turma aí. Pra turma acompanhar como tá ficando. Beleza? Pessoal! Querem passar três dias na casa furtuante? Com mais mil de churrasco? Vai lá! No link da descrição do Salada aí. Eu tô fazendo uma rifinha aí, pessoal. Pra um ganhador sortudo, vim passar com mais 12 pessoas, três dias na casa. Mais mil de entrada pra churrasco. Então vai tá na descrição do vídeo aí com o Salada, meu telefone. E quem se interessar, chame eu lá. Beleza? Valeu, Salada. Um abraço. Fica com Deus. Valeu, pessoal. Se inscreve no meu canal lá. Adriano Lima, casa furtuante. Beleza? E é isso aí, meus menininhos. E tá pegando peixe lá já. O Adriano falou que tá pegando lá umas bocudas debaixo dessa casa. Parece que os peixes grandes. Ficou tudo embaixo da casa ali. Tá um sucesso já. A galera tá até pescando lá já, na casa do Adriano. É mole, galera? Então o Saladinha vai ficando por aqui. Deixando pra vocês aí um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. E se você for o ganhador, o sortudo, de ganhar um final de semana lá na casa do Adriano. E mais mil reais pra você comprar o que você quiser. Não esqueça de chamar o Saladinha, beleza? Valeu, galera. Até mais.